O que dizer se o sistema sempre embaça Na vida louca um mó é que outro mata Dá sinistro na contenção, vende os menor Na favela eles nunca tem dó Na trocaria todo dia ouço o barulho Assim vamos, ô criança, a esperança do futuro Tão na boca, eles querem matar a fome Tapa de tudo, bati de frente até com os homens Oh meu Deus, a justiça dá até falha Só o Senhor livra esses menor da falar Oh meu Deus, nossa voz da periferia Essa eu fiz, foi pros menor da correria Lá, 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 uê, meu sonho não acabou Eu quero ver esses menor virar doutor Lá, 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 uê, só depende de nós A minha parte eu já fiz, eu vim aqui soltar a voz Lá, 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 uê, meu sonho não acabou Eu quero ver esses menor virar doutor Lá, 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 uê, só depende de nós A minha parte eu já fiz, eu vim aqui soltar a voz O que dizer se o sistema sempre embaça Na vida louca, um boy aqui e outro mata Dá sinistro na contenção, vende os menor Na favela, eles nunca têm dó Na trocaria, todo dia ouço o barulho Assim vamos, ô criança, a esperança do futuro Tão na boca, eles querem matar a fome Só faz de tudo, bate de frente até com os homens Oh meu Deus, a justiça da terra é falha Só o Senhor livra esses menor da falar Oh meu Deus, ouça a voz da periferia Essa eu fiz, foi pros menor da correria Lá, 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 uê, meu sonho não acabou Eu quero ver esses menor virar doutor Lá, 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 uê, só depende de nós A minha parte eu já fiz, eu vim aqui soltar a voz Lá, 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 uê, meu sonho não acabou Eu quero ver esses menor virar doutor Lá, 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 uê, só depende de nós A minha parte eu já fiz, eu vim aqui soltar a voz Lá, 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 uê, só depende de nós Lá, lá, uê, só depende de nós